Coisa que eu não fiz também, eu não consegui colocar os parafusos que da Vênia está usando o atuador aqui, mas ele já está furado no local, colocar ele assim, com a porca para baixo é mais difícil, mas se botar com a porca para cima, ele vai sobrar o parafuso para cima, então botar para baixo, essa porca aqui é autotravante, são essas duas aqui, deixar aqui no cantinho, é para isso. Coisas que eu não fiz também, como eu falei, o cabo da USB da Jetson, que tem que cortar, passar pelo passador de cabo lá, aqui e na caixa de tanque, que a caixa de tanque está ali no cantinho, e depois ressoldar. Coisas que eu não fiz também, botar uma cera ou cola quente aqui embaixo para não entrar água, a bengala funciona, mas você tem que tampar a entrada de água. Coisas que eu não fiz, colocar cola quente aqui também, ou silicone, na ponta aqui desses conectores, a parte do fio dentro do conector, tá? No painel também é bom colocar. Coisas que eu não fiz aqui, compartimento 3, não tem nada, compartimento 4, como eu falei, já no vídeo lá, é colocar o driver e um furo, provavelmente na tampa, que é o lugar mais fino, ou colocar aqui do lado, do lado desse, rolé, tá? Que é mais difícil colocar, mas tem menos espaço, colocar aqui o passador de cabo, e aí passar por aqui até o compartimento 4. Como já está em cima, eu recomendo fazer por aqui, botar na tampa, e passar de cabo na tampa, que é o lugar mais fino, mais fino do barco, né? No deck. Que nem eu fiz aqui, eu estou recomendando fazer aqui o da Jetson. Coisas que eu não fiz, como eu falei, esses pinos aqui, só tem um furo de um lado, não recomendo colocar esse cabo, tá? Recomendo colocar uma clupilha, que nem aquelas de chave, de chaveiro de chave mesmo, sendo que de inox, tem prova pra barco. Esteban pode saber onde tem aqui em Natal, Natal não, lá em Niterói, aqui em Niterói é a clupilha. Aí sim, aí furar dos dois lados, colocar sempre, deixar já a clupilha sempre fixa aqui, e do outro lado só na hora de colocar, tá? Então eu vou deixar nas duas aqui. A vela eu já dobrei, tem um leme este, né, que vocês pediram, mesmo esquema, porca, com contrapino. Aqui também, as talas, a vela, está tudo, o barco aqui, botei os cabos. Esse cabo aqui eu estou deixando de doação pra vocês, pra precisar fazer alguma coisinha. Eu acho que estava amarrado nesses três brancos aqui, olha esse aqui, é de espectro, é 40 reais por metro, 30 reais por metro. Esse aqui aguenta mais que cabo de aço, né, mas enfim, acho que aqui dali já dá conta. Eu deixei pra vocês aí, eu guardei aqui pra vocês, é o macho, cuidado, pelo amor de Deus, nos sensores. É... coisas que eu não fiz. Acho que foi isso, senhores. Sim, o relé do... o relé do Deadman Button, que eu não fiz. Não tinha as coisas aqui, pra fazer, até deu tempo pra fazer, mas não tinha, e as outras coisas também não deu tempo. Esse aqui também não deu tempo, porque o motor, né, instalou o motor e tal. Tinha a bengala, né, que eu estava explicando aqui, vou organizar melhor pra explicar, tá? Mesmo esquema, que foi a bengala do macho, tem que colocar cera ou silicone aqui na planta. Aqui vocês passam o fit isolante, eu acho que está ótimo, mas aqui isso vai estar saindo cabo, você completa com silicone, com cera, quando entra água. É isso. E aí Obrigado.